E se Deus mandar E se Deus negar, eu vou me indignar, chega Deus dará, Deus dará Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra mim jogar no mundo tinha um mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro Na barriga da miséria, nosso brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega E se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ô nega Eu vou me indignar, chega Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica Como é que pôs no mundo essa pouca titica Vou correr o mundo afora, dar uma canjica Pra ver se alguém se embala ao ronco da cuica Abraço pra quem fica, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega E se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, é nega Eu vou me indignar, chega Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso simplesmente quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mão no meio Eu dou pernada, tu nem me despenteio Eu tô de saco cheio, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega E se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ô nega Eu vou me indignar, chega Deus dará Deus me deu mão de viludo pra fazer carícia Me deu muita saudade, muita preguiça Deus me deu perna comprida e muita malícia Que é pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda sou notícia, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega E se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus, diz que Deus, que Deus, que Deus dará Não vou duvidar, ô nega E se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega Diz que Deus, diz que dá Que Deus, diz que Deus, diz que Deus, que Deus dará Não vou duvidar, amiga E se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega Diz que Deus, diz que dá Que Deus, que Deus, que Deus dará Não vou duvidar, amiga E se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega Diz que Deus, que dá, que Deus, que Deus, que Deus dará Não vou duvidar, amiga, se Deus mandar Como é que vai ficar, amiga?